Música Fica o carro! Aaaaaah! Tá só na vida boa, né Deadpool? Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas ou não para ajudá-lo. Vamos chamar gente... De X-Force! Isso ainda é meio plágio, não? Você tá certíssimo. Não se chama de combate! Eu já estive aqui por dias, roque-me-me-me, e o que é que é uma fã? Mamãe, eu vou deixar o que eu vou deixar... Eu já estou aqui... 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 No longa Entre Laços, Tomo, de apenas 11 anos, passou por uma situação traumática. Foi abandonada pela mãe, que decidiu sair de casa. Agora ela passou a viver com o tio e a namorada. Inicialmente com pensamentos confusos após descobrir que Rinco é uma mulher transexual, Tomo vai acabar descobrindo o verdadeiro sentido de família. Eu já estou aqui... 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 Nós vivíamos então numa época estranha... Foi um melange de atividade, de hesitação e de paresse... Do toque brilhante, de aspiração filosófica ou religiosa... Em Paris 8, Etienne se muda para Paris com a intenção de realizar o sonho de estudar cinema. Na faculdade, ele conhece Matias e Jean Noel, dois jovens que compartilham objetivos similares aos seus. No entanto, ao longo do ano, o estudante descobre que nem tudo sai como planejado e, junto com os amigos, experiencia uma série de situações inusitadas e inéditas em sua vida. No longa nacional, querida mamãe, Heloísa é uma médica que sofre de infelicidade crônica. Após se separar do marido, ela conhece no hospital em que trabalha a pintora Leda, que sofreu um acidente de carro. Grata pelo atendimento prestado, Leda deseja pintar um quadro da médica, que ao visitar o ateliê, acaba se envolvendo com a pintora. Entretanto, por mais do que o novo relacionamento deixe a Heloísa bem mais feliz, ela precisa lidar com o preconceito tanto da mãe quanto da filha. E pras crianças tem a animação a Abelhinha Maia. Ela e o melhor amigo Willy estão à procura de diversão. Um dia, acidentalmente, a Abelhinha se surpreende de maneira negativa e, como consequência, a Imperatriz de Bustrópolis força ela a participar dos Jogos de Mel para conseguir salvar a Colmeia. Que comecem os jogos! Já! Vamos, vamos, hein? Vai dar tudo certo! É só me acompanhar! Hã?